Muito bem galera, vamos lá então. Vamos ler essa aí, últimos momentos para vocês apostarem. Vamos aí para mais uma luta importante. Beleza, beleza, beleza. As apostas estão encerradas para essa luta, fechamos. Temos aí 43% de apostas no time Nightcore, 57% de apostas no time Apes. Muito bem, Mística Sucessão e Feiticeira contra Ninja e Arqueiro Despertados. E agora, vamos lá? Muito bem. Começamos o primeiro round. Temos uma flechada boa ali na Mística. Batoré está só marcando de longe. Por enquanto, estão deixando o Batoré quietinho. Deixar o Batoré quietinho é sempre um problema. O Arqueiro vai marcando de longe ali, dando estrago. Agora a Mística foi para cima, deu de cara com uma flechada na bença. A Feiticeira tentou fazer a proteção, mas não adiantou nada. A Batoré explode a Mística. A Feiticeira colocou o escudo na frente, mas... Não foi muito bem, não se posicionou muito bem. Acabou deixando a área livre de um jeito ou de outro e o Batoré não perdoa. Temos o 2x1 agora, a Feiticeira sozinha. Temos uma flechada do Batoré conectando ali. Ela toma um dano bem razoável. Vai a 50% de dano recebido. A situação ali fica bem complicada. A Feiticeira tem que lidar com o Ninja em cima dela. A Batoré de longe marcando. Batoré vai para cima. Batoré agora foi down de um arqueiro. O Mili explodiu, meu amigo. O Ninja foi tentar salvar o Batoré e acabou sendo detonado. Agora temos o x1 entre Feiticeira e Arqueiro. Pensei até que o Batoré que tinha morrido, mas quem tomou na verdade o julgamento foi o Ninja. A Feiticeira iguala suas chances agora. Agora a Retervéu não é uma Feiticeira qualquer. Não dá para brincar com esse menino. Uppercut ali, não pegou. Chegamos no minuto final. HP dos 2x10 para 50%. A Batoré não consegue conectar nada, mas temos ali bons hits. O HP da Feiticeira vai se mantendo lá embaixo. Por enquanto a diferença de HP favorece a ele. Feiticeira tenta ir nas costas ali com o agulhão. Sem sucesso. O Batoré agora toma um julgamento gigante, mas jogou no chão. Flechada conectada. Combo completo. E a vitória fica na mão do Batoré. Duríssima essa batalha. Retervéu deu um trabalho gigante aí para os dois. Conseguiu eliminar o Ninja e quase leva o Batoré também nessa brincadeira. Mas aquela flechada linda ali explode a Feiticeira no chão. O HP estava lá embaixo. Não precisava de muita coisa para acabar com isso. 1x0 para o time Apes. E meu amigo, esse foi só o primeiro round. É uma MD5. Temos muita coisa pela frente ainda. Vamos para o segundo round. Vamos para o segundo round. Temos ali um V puxado. aparentemente o Ninja, o Ninja agora foi explodido ali. Teve que puxar o V. O Batoré fica sozinho por um tempo. O Ninja vai chegando pelas costas ali da Mística. Temos ali no chão alguém. Foi para o chão. Mística. O Ninja está ali com um talho duplo. Mística foi explodida. Primeira vantagem novamente para o time Apes. A Feiticeira mais uma vez está sozinha no escuro. O Ninja foi forçado a utilizar o escape primeiro, mas ele volta ali bem nas costas da Mística. consegue jogar no chão. O Batoré junto com o bando com ele explodem ele. Agora temos a Feiticeira ali tomando uma rigidez. Ela é forçada a utilizar o escape também. Situação fica bem mais difícil agora para ela. Qualquer vacilo agora acabou. O Ninja vai chegando na invisibilidade. Chegou pelas costas o Ninja. Toquinho nas costas. Não achou ninguém. Shift-X no Ninja. Olha o julgamento. Vai morrer de novo o Ninja. Calamidade nele. O Batoré chega junto para apoiar o parceiro. O Ninja vai nas costas agora. A rigidez entra, mas não consegue prolongar. Julgamento no Ninja. Lá se vai mais uma vez o Naruto. Sendo fatiado pela Feiticeira. Batoré e Reterveu novamente para decidir essa luta. Meu amigo. Vamos lá. 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 Shift-X em cima do Batoré entrou. Olha o Reterveu. Reterveu iguala totalmente o cenário. Nenhum dos dois mais tem o escapar nas mãos. Julgamento na cara do senhor Batoré. E Reterveu leva sozinho os dois para passear no bosque. Nos bosques do inferno, é claro. Vitória da Feiticeira. Dois. Quer dizer, dois x um, né? E temos um empate. Um a um agora. Time Nightcora leva essa para casa. Vamos para o terceiro round agora. Partida empatada no um a um. Meu amigo. Senhor Reterveu, é um absurdo. Lá vamos nós. Começando aí o segundo, terceiro round. Vamos acompanhar essa mística que está sendo massacrada todas as vezes. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Olha o ninjinha. Era uma vez o ninja. Agora quem fica sozinho é o Batoré. Olha o time Nightcora dando a volta por cima. Nightcora agora. Batoré consegue ali uma boa sequência. Não. Acabou indo para o chão. E foi detonado ali pelos dois ao mesmo tempo. Vitória agora do time Nightcora. Uma vitória muito rápida. O ninja foi detonado logo no início. Batoré ali consegue uma rigidez em cima da mística. Foi tentar aproveitar. A resistência não deixa. Ela joga um shift direito na beça dele. Explode o garoto no chão. E os dois acabam com o arqueirinho ali naquele efeito sanduíche. Cada um batendo de um lado. Dois a um para o time Nightcora. De virada, meus jovens. De virada. Vamos agora ir para o quarto round. Match point para o time Nightcora. Lá vamos nós. Temos ali a feiticeira sendo forçada a utilizar o escape. A mística vai logo atrás. O time Apes vem agressivo agora. Conseguiram forçar dois escapes ali de uma vez praticamente. O ninja está tendo ali uma brincadeira com a mística. A feiticeira chega ali para dar um suporte. Não quis deixar a mística sozinha com o ninja. Temos a mística no chão. A feiticeira ali faz um bloqueio ali. Usa o corpo dela para bloquear. A mística de novo agora caiu. Acho que não levanta mais. Olha a feiticeira ajudando ali. O parceiro jogou o ninja para o chão. Pode ser que ele não levante. Não levanta mais mesmo. É um abraço. A mística e o ninja caem quase que ao mesmo tempo. O Batoré fica sozinho de novo agora com o Retervéu. Ah, empurrão entrou. Meu amigo, a resistência salva o Retervéu agora. Batoré mais uma vez. Outra rigidez. E novamente a feiticeira não cai. A resistência salva ele duas vezes nesse mesmo round. Rapaz! Temos um julgamento ali entrando. O Batoré sente o dano. Batoré vai ficando encurralado. O julgamento vai chegando. Ele inverte agora. Conseguiu ali para um campo mais aberto. Uppercut conectado. Prolongou ali com o Traise F. Já era. Sem chance. Batoré igual a brincadeira. Dois a dois, meus jovens. Não vai acabar tão fácil assim. Vamos para o round final. Round decisivo agora. Um uppercut lindo ali. Jogou o flutuante. A feiticeira não consegue escapar dessa. Round final. Vamos para o round final agora. Dois a dois. A Mística já puxou o buff da sucessão. A Mística está com ódio no coração. O Ninja está chegando na invisibilidade. Olha o Ninja. Já tomou ali o estouro da feiticeira. Retervéu vai para cima. Mas acaba tomando ali uma derrubada. Mas a Mística consegue forçar o V em cima do Batoré também. Temos a Mística agora. Olha o stun duplo. Olha esse Ninja como vem. Retervéu explodindo pelo Ninja. Uma jogada sensacional do Naruto. Stunna os dois ao mesmo tempo e quase faz um double kill. Ele leva agora a feiticeira. A Mística fica sozinha. E quais são as chances da Mística agora contra esses dois? Não tem como. Vitória do time. Eips. Três a dois. Vamos ver aqui um momento. A Mística força o V no Batoré. O Ninja chega. Joga o stun em área agora. Os dois stunados. A feiticeira é detonada. A Mística só se salvou porque deu resistência. Porque se ele tivesse tomado o CC também, teria morrido os dois ao mesmo tempo ali. O Ninja agora salva essa brincadeira. Jogada sensacional. E a vitória fica na mão do time Apes. De três a dois. Humilde. Humilde. Pra quem apostou no time número dois. Receba. Tchau. Tchau. Tchau.